Atendendo a pedidos no canal, Didi o Pescador compartilha como fazer filés de traíras. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Didi o Pescador. Hoje estou compartilhando com vocês mais uma dica de preparo de peixes. E hoje eu vou compartilhar com vocês como se retira o filé de traíras. Pegamos aqui algumas traíras e vamos preparar o filé. A traíra é um peixe muito gostoso de se comer frito, mas ela tem esse porém das espinhas. E essa técnica de retirada de filé elimina quase totalmente as espinhas do peixe. Vamos lá, vamos compartilhar com vocês. Vamos ao preparo então, a retirada do filé. A traíra tem algumas espinhas que ficam em razão da nadadeira. Então a gente remove a nadadeira dorsal, que ela tem uma porção de espinho que fica cravada na carne. A gente retira também a nadadeira lateral, que é essa daqui, que ela tem espinhos aqui também. A nadadeira da cauda a gente retira, porque são os locais onde fica o espinha. Vamos lá, vamos retirar então. Essa da nadadeira lateral aqui, só corta fora assim. Observa-se aqui, esse espinho, a carne está livre. Essa parte fica espinhos. E aqui em cima aqui, o ideal é puxar essa nadadeira fora. Faço um corte aqui, corto aqui lateralmente. Aqui, e aqui. Isso aqui o ideal é puxar. Essas espinhas, se ela tem espinhas aqui, a carne fica livre. Aqui eu livro a parte da ossada da placa da guelra, corto fora aqui. Rente a cabeça. E removo também essa nadadeira da cauda aqui, que também tem espinhas. Ó, as espinhas que tem nas nadadeiras. Bom, faço o corte lá no final da cauda, para separar então, a carne do espinhaço. E faço um corte rente, a espinha central dela aqui, e vou separando a carne da espinha. Então faço um corte aqui no dorso dela, até a cabeça dela aqui. E aí é só separar, só separar a carne da espinha. Com a ponta da faca, você vai sentindo aqui até onde vai a espinha. Com a ponta da 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 espinha. Esse barulhinho é a ponta da faca Gente, é o espinho Entre o espinho e a carne a gente vai separando Com a pontinha da faca E aqui vai ficando só o filé Tá aí então Esse é o filé de traíra Às vezes ela tem alguns espinhos que são soltos na carne E a gente faz um corte lateral Para quebrar essas espinhas E no fritar elas torram E você pode comer o filé de traíra bem tranquilo Tá então Filé de traíra pronto para ser frito Fica a maioria das espinhas eliminadas Fica a maioria das espinhas Fica a maioria E esse é o filé de traíra Transcrição e Legendas Pedro Negri